Vamos ver um trechinho. As diferenças são brutais. A média de aposentadoria do setor público é R$ 9.000. Do setor privado é R$ 1.600. A média das aposentadorias no setor público, no executivo, professor, R$ 9.000. Do legislativo, do judiciário e do ministério público, e do setor privado, R$ 1.600. Então, desculpe a minha ignorância, minha insistência, o Eneg. Nós não temos um problema de previdência nacional, não temos previdência do setor público. Mas tem um outro número. Aí tem um outro número espetacular. O setor público gasta R$ 115 bilhões com 1 milhão de aposentados. O setor privado gasta R$ 500 bilhões com 33 milhões de aposentados. E aí, como é que resolve? A situação é muito mais complicada do que essa. Eu vou dar um número aqui que é absolutamente surpreendente. O déficit do sistema de previdência social do setor público, nos últimos 15 anos, de 2001 a 2015, somou R$ 1.300 bilhões, o déficit acumulado, atendendo a 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. O déficit do sistema geral de previdência social do setor privado, o INSS, foi R$ 450 bilhões. Um terço. Atendendo a 29 milhões de pessoas. O programa de aposentadoria do setor público é o maior programa de transferência de renda do país. E o que é mais importante ainda é a transferência do setor produtivo para o setor não produtivo.